O município não tem nenhuma empresa ainda em Macaé de Sinal, nem da reciclagem, nem da teleta do óleo. Todo esse serviço vem de fora e a gente resolveu tornar isso como o objetivo da Sinal. A primeira empresa aqui em Macaé. Então vamos agora desenvolver também para iniciar com uma qualidade melhor, estudado, planejado. Como é que vocês vão ser assim, pessoal? Esse óleo vai ser purificado. Tem que ser purificado, tratado, para depois destinar para a usina de biodiesel. Desde a coleta até a purificação, além de atender toda a cidade, vai gerar um número maior de emprego. E o dinheiro fica aqui, não vai para outra cidade. Se a gente pega aqui, eles tratam lá, vendem e a gente não tem retorno nenhum. Sem ideia. A gente vai fazer vários pontos de captação. Vários pontos de captação, incluindo comércios e residências. Vai fazer uma coleta, duas, três, fazer uma coleta e a gente coloca uma publicação. Hoje vocês já atuam no município? Hoje não. Hoje a gente não atua. O piloto vai ser aqui em Macaé. Aqui em Macaé. Eu tenho 26. Eu sou formado em engenharia de produção e estou fazendo engenharia ambiental e sanitária. E o mapeamento disso você vai fazer como? Controle? Vai ser através do aplicativo. A gente quer que o aplicativo trabalhe para a gente. Então todo aplicativo vai, através do georreferenciamento da cidade, é que vai nos dar as rotas mais rápidas e, é claro, mais econômico para não gastar tempo e nem dinheiro buscando a quantidade de óleo em outros lugares que não é viável. Porque até para a gestão de tudo isso aí, o nosso trabalho já se linka em alguma coisa com vocês. O nosso trabalho foi desenvolvido para a segurança do trabalho, porém a segurança do trabalho não pode extinguir a área de gestão, a área de controle de algumas coisas. E você consegue mapear tudo isso também pela georocalização, porém você gera planos de ação dentro disso daí, até mesmo para o seu cliente. E o óleo, como o óleo era descartado, de uma forma assim, você pode criar o histórico de cada cliente seu dentro do nosso aplicativo e do nosso sistema também. Então a gente vai começar a trocar ideia com todos aqui, a gente vê que tudo acaba se interlaçando, se envolvendo. A gente tem que conquistar ele, né? Porque se você guarda uma quantidade de óleo na sua casa e não tem a garantia que aquele óleo vai ser recolhido, você não vai guardar aí, você não vai fornecer ele depois. A gente vai criar os ecopontos nos locais mais próximos, através de um estudo preliminar, porque vai facilitar para o morador, né? O aplicativo descobriu onde está o ecoponto na escola da casa dele. O cara aperta ali, é na esquina. E hoje, aonde que eu coloco? A maioria das perguntas, né, para todos os moradores, é que eles não sabem, não tem... São moradores aqui, geram ganho de volume, estalante. Pode ser ter um ecoponto circulável. E esse também. Vai circulando, o cara aperta o dia, está ali, está lá no bairro, está perto. Na região que você está dando. Sim, sim, sim. A hora que o Polo Gastronômico da hora... Conversamos tanto com a ideia, para a parte, né, da legalização, com a Secretaria de Meio Ambiente, e eles falaram que o... É uma iniciativa muito boa, tanto para o município, como a solução também, que a Secretaria de Meio Ambiente precisa encontrar, né, para o óleo, e que só tem a vir agregar, né, para resolver isso aí. E a gente...